Boas pessoal, sem truques! Costuma dizer-se que quem não o conhece não sabe nada sobre música. Ivan Pinheiro é DJ e produtor e já há alguns anos vem nos deliciando com a sua forma inigualável de tocar. Senhoras e senhores, com vocês, DJ Pausas. Antes nasci nos Açores, na ilha do Faial Horta, que é lá até os 5 anos de idade, mais ou menos, depois vim para Lisboa. E gostavas de morar nos Açores? Morar não, mas ter lá família. Mas morar não me vejo lá. Fiz lá pré, acho eu, na escola, os meus primos. Não me lembro assim de muita coisa. Foste para que zona lá em Portugal? Fui para Adamaia. Depois vivi na Venda Nova, que é ficar lá ao pé. Portas de Benfica, Venda Nova. Então e quem era o Pausas nessa época, antes de te tornares DJ? Como é que era a tua vida? Tu gostavas muito da escola? Saías muito? Que tipo de jovem eras tu? Eu gostava da escola. Fui daqueles alunos, tipo, quase nunca tive negativa. A minha mãe era daquelas, dizia, eu pensava na altura que, imagina, suficiente, era uma negativa para mim. E aí, depois chegava o fim do ano, mas como é que eu passei com o suficiente? Então eram sempre bons, bons, bons que eu tinha. Sempre fui um aluno, até o sétimo ano, sempre fui um bom aluno. Até o sétimo ano? Sétimo, oitavo. Porquê sétimo, oitavo? O que é que se passou no sétimo, oitavo? Pois chega aquela altura, já que estás a ver a adolescência, não é? E como é que a família, ou a tua mãe, como é que viu essa tua passagem de bom aluno para um rapaz das noites? Chegou uma altura que já comecei a faltar mais. Ela tinha faltas, ela era chamada à escola e ela já via que estava em casa e estava a fazer aqueles barulhos e passava a noite toda no computador de diretas. No início foi complicado, agora já está, ela já aceita e já sente o trabalho. E chama-te Pausas? Chama-me no gozo, ela chama-me no gozo. O meu nome é Ivan, de casa chama-me Manico. Então, já no gozo sou a mãe do DJ Pausas, naquela tela. E daí até te tornares DJ. O que é que te puxou para ali? O que é que te atraiu na profissão de DJ? Tive um grupo de amigos e sempre naquele grupo de amigos gostavam, todos gostavam de música. Uns dançavam, outros queriam produzir. Tinha um grupo também na altura de amigos que dançavam com o duro. Então, como o meu padrasto era angolano, traziam várias cassetes de Angola, de putos a dançar e não sei o quê. Então, eu sempre lá em minha casa, ver as cassetes, ver os toques, está a ver? E sim, daí começou aquele gosto pela música, mais ou menos assim. Tive um grupo de amigos, mais produtores. A gente fazíamos, éramos cinco. Então, dali, a gente produzia. Fazíamos aquelas batidas aí, com duas malucas, está a ver? Dali, então, como tu és um produtor, mas na altura produtor DJ é a mesma... Em vez de dizer produtor, fica DJ, está a ver? Então, dali, de produzir... Eu lembro da época fazíamos vários instrumentais. E batiam pela Europa toda mesmo. NK, o Mario Fox, o Nervoso, o Fofuxo e o Jesse. Naquela altura a gente produzia. Era mais produção, aquelas batidas, está a ver? Daí, até começar a tocar, ainda durou uns aninhos. Porque eu estava mais focado em aprender a produzir. Gostava, eu via, via, tipo, produções de outros direitos. E, ah, quero aprender, quero fazer essa cena, está a ver? Depois, eu lembro-me de um batizado da família do meu padrasto. E que fui lá e estava lá um DJ a tocar, não sei o quê. Uma mesa de mistura, blá, 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 aqueles toques. Eu disse, ah, essa cena é fixe. E aí, comecei a investigar e a ver. Depois, comecei a sacar softwares, também, virtual DJ e não sei o quê. Foi mais por aí que fui ganhando aquele gosto. Por ser DJ, começar a tocar. Lembro, também, da altura, começar a gravar CDs, pastas de CDs, para ter aquelas músicas, estás a ver? Para começar a aprender mesmo a tocar com CDs. Era simplesmente pelo facto de poderes ver as pessoas a dançar, porque tu metias música. Ou inspiravas-te em alguém? Nunca me inspirei, tipo, em nenhum DJ. Foi mesmo aquele gosto, como eu disse, que eu vi, aquela pessoa ali a tocar no batizado e as pessoas a divertirem. Eu disse, ah, eu já faço isso, estou a produzir, já faço algumas cenas, é um próximo passo, uma cena que eu quis aprender. Então nunca tive, se calhar, podes dizer que ele foi a inspiração, mas não sei quem ele é, porque só lhe vi naquele dia. Tu produzias. De certa forma, tu já tinhas um certo conhecimento de mais pessoas, pessoas que faziam festas, de, não sei, cantores. Se calhar era fácil para ti começares a tocar em algumas festas. Era fácil porque quando tens aquele, tu és produtor e tens aquele nome de DJ. E tem pessoas que às vezes não sabem definir um DJ de um produtor, estás a ver? E muitos perguntavam, então, tu tocas? E não sei o que, não sei o que mais. Eu dizia, não, não toco, só faço beats, não sei o que, não sei o que mais. Aí também foi um daqueles motivos, ah, tenho que aprender, porque já tenho essa procura. O People já procurava, estás a ver? Como eu disse, tinha sons de internet, rolava, tipo, a Europa toda, a França, Luxemburgo, Paris, não sei o que. Então os DJs tocavam as músicas e muitas vezes os produtores, então, tu tocas, olha que é traseira. Eu disse, ah, mas ficava naquela, mas ainda não, ainda não sei tocar, já. Pô, e fazer o que? Estás a perceber? Então foi aquele passo que eu queria dar, já, aprender a tocar, já. E tu sempre usaste o nome Pausas? Quando eu quis começar a, não sei o que, eu tinha que ter um, ah, meu nome é Ivan, o DJ é Ivan, ah, não tem, não fica aquela cena, estás a ver? Mas é Ivan? Ou tu dizes Ivan? Ivan, 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 ah. Então não ficava aquele, eu acho que não tinha, podes ver, eu sou um dread de cigarro, sabe? E a festas que eu ia, estava sempre encostado a ver na parede e não sei o que, então. És muito tímido, eu acho que és tímido. Um bocadinho, já fui mais, exatamente. Então o people, tu és muito pausado, és muito quieto, mas já, pausado, vale, ah, isso aqui vai ficar, já não me fiz. Ah, então tu és o Pausas, mesmo por causa disso, porque tu és uma pessoa que ficas ali, não falas muito, se calhar se não conheces, não falas muito, não te dás muito. Se não me conheço, não me dou confiança, podes ver, tipo, se eu não te conheço, posso ter-te visto, mas não me conheço, e, ah, estás ali, estou aqui, olha, esse gajo aqui não me dá confiança nenhuma, disse, ah, não te conheço, mas se me conhecer, vai, não, não me dá-te fixe. Como é que uma pessoa tão tímida como tu consegue destacar-se entre tantos outros, porque nós sabemos que existem muitos DJs, desde sempre, como é que conseguiste destacar-te? Se calhar, meu talento, talvez, não sei. O que é que te fez levantar o teu nome e seres reconhecido hoje? Eu estive contigo na RTP, tu, supostamente, eu não sei se estavas com eles, com os Força Suprema, porque tu fazias parte do grupo, ou eras um de tropa deles, ou se foste chamado? Se fores ver a primeira música, a primeira kizomba, a primeira kizomba, tipo, o Tarraxinha, cantada pelo Andy, quem me produziu fui eu. E o nome da música é Os Vou Cair na Noite, ou não sei, que pode viver. E depois dali comecei a fazer mais sons, depois fiz um som com o Don Di, que chamava-se Fingidas, não sei se já ouviste. Fingidas! Depois também fiz outra música para ele, que ele gravou, no tempo, foi com o SP, com os Macongo, com a Betty. Com a Petty. E Petty, exatamente. E aí, gravamos outros. E aí, então dali ficou aquela conexão, além de sermos todos que é luz, a gente já se conhecia, não sei o quê, com aquela conexão, está vendo? Sim, e depois as idas à televisão também. E aí, porque naquele dia até que na televisão precisavam de um DJ. E aí, eu não faço qualquer coisa. E aí, eu lembro de onde ele ligou-me, e aí, como é, olha, vamos aí à televisão, traz aí o teu material e bababá, não sei o quê. Disse tranquilo, fomos cá a casa. Depois chegamos ali, como tu viste, ligamos os leitores. Chegamos ali, tudo à pressa, nem tinha espaço para ligar nada, ficou tudo à toa. Eu fiquei ali, tipo, e aí, o que eu estou aqui a fazer? Foste muito criticado. Fui? Foste criticado, pelo menos que o vi nos comentários, porque as pessoas acham que na televisão é ao vivo. Naqueles programas, as pessoas acham que as pessoas vão cantar ao vivo. Há, pá, e uma pessoa ou duas que cantam ao vivo. E as pessoas estavam a dizer, porque tu não tinhas, tu não estavas a fazer nada. Por isso que eu disse, estava ali, tipo, um paspalho. Não estava a fazer nada. Aquilo nem estava ligado sequer. Aquilo foi tudo à pressa. Chegamos ali para ligar, pá, 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 não tem nada para ligar. Lembro-me de um dia e disse, mano, vem, 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 fica ali, entra, entra já, não sei o que mais. Eu disse, ah, ok. Me meteram aquilo tudo à toa, se for um leitor, ligaram ao contrário. Eu disse, ah, e depois eu lembro que eles estavam ali, o que? O mendigo virava para mim e estava a toque, mano. E, ah, faz um sinal, tipo, ah, estás a querer. Eu disse, nada, caga lá nisso, mano, esquece. Sim, mas tu não pensaste, tipo, sim, eu tenho que fingir. Mas se eu fizesse isso, era pior ainda. Olha, esse gajo está a fingir aquilo, não está ligado. É pior. Então, deixa-me estar aqui, que é tudo tranquilo mesmo, assim, está a dizer que eu fui criticado. Ele tudo improvisado em cima da hora, não dá. Sim, então, tu começas como produtor, não é? Produtor, DJ, depois passas DJ, apareces na televisão, ligas-te a pessoas que já têm nome. Como é que tu geres a tua carreira sendo um DJ conhecido? Até nós, do Sem Trucos, nós recebemos mensagens ou comentários em outras entrevistas a dizer, entrevista com o Google Pausas. Como é que tu lidas com isso na tua vida, na tua carreira? Lido normal, como tu dizes, é uma carreira. Então, temos que gerir a carreira. Então, já são uns aninhos, já sei lidar com isso tudo, estás a perceber? Tipo, lido normal, não é especial. Em 11 anos de carreira, é normal que tenham passado várias pessoas pela tua vida, é normal que tenhas vivido muitas situações e que hajam pessoas que talvez tenham te dado dicas ou pessoas que foram importantes para a tua carreira. Fala-me um bocadinho sobre isso. Tive uma pessoa lá que deu umas dicas, destruí-me praticamente, estás a ver? Eu lembro, estava em casa, estava a dormir. Eu tinha um amigo, que também era armado em DJ, não sei o que. Ah, eu te dou carga, eu faço isso e faço aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu disse, tranquilo. Fizeram uma festa no bairro dele, estás a ver? Ele falou, mano, estás a fazer o que? Eu disse, pá, acordei agora. Não, vem, vou te buscar em casa, hoje vais tocar aqui. Eu disse, não, pô, não faz. Não, tens que vir e não sei o que. Quero-te ver o que é que tu vales. Não sei, tranquilo, fui buscar, não sei o que. E quando cheguei lá, era tipo um festival, sabe aqueles festivais que fazem uns bairros com palco, vão em bailarinas, dançam, não sei o que, vai aquelas cotas tocar, não sei o que. E quem estava ali era o Kisaka. Ele estava ali, eu lembro que fui convidado, cheguei ali e ele disse assim, Cota, olha, chamaram-me para vir aqui, posso dar uns toques, não sei o que. Está-se bem, tinha uma pasta de CDs, não sei o que. Está-se bem, tem um CD, pá, pá, pá. E ele disse assim, pô, tu tens aí qualquer coisinha. Bora, João. Eu disse, ah, eu moro em Queluz, no Pendão. Ele disse, oh, eu também, eu moro ali. Ele disse ao meu vizinho, amanhã dá-me o toque, eu vou-te buscar e vejo-me na casa. E a seguida lhe toque, como é que gosta? Foi ter comigo, eu lembro, foi a casa dele e criou aquela relação. Ensinou-me, instruí-me, foi uma das pessoas que eu posso dizer que deu aquele power. Tivemos, já tocamos em algumas festas juntos, casamentos, batizados, festas de escolas, na altura, que era mais novo, então tinha aquelas festas que faziam no final do ano na escola e não sei o que, como ele tinha o material. Eu conto, olha, hoje tem uma festa assim, assim. As galas. Exatamente. Queres ir comigo hoje? Ah, levas o teu material e não sei o que. Está-se bem, ele ia comigo, não sei o que, está a ver? Depois, desde ali, ficamos com aquela relação. Ah, muito bom lembrares-te disso. E a relação a casas? Desde que começaste como DJ, em que casas é que tu já tocaste? Foi fácil tu entrares em certas casas? Porque há casas que são muito conhecidas e que não são todos que podem tocar lá. Como é que tu passaste essas barreiras para entrar nessas casas? Não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu lembro-me, quando na altura que os trabalham comigo, não é? Bad Company, não sei o que, faziam festas. Convento, África Minha, Luanda, eram as discotecas naquele tempo mais badaladas. Então eu lembro de uma vez que eles me convidaram. E eu já, nesse tempo, eu já morava na Margem Sul. E eu tocava numa discoteca que era o Splash, o Barreiro. Então eles me convidaram, olha, mano, vamos fazer uma festa assim no Luanda, xixi, xixi. Não queres cá vir? Eu disse, ah, tranquilo, combinamos. Era no tempo das malas, dos xixi, muito em carro. Eu lembro de apanhar caminhonete, apanhar barco, sair do barco, caminhonete até no Luanda. Eu lembro-me desse dia perfeitamente. Chegamos ali, entro, lembras-me do Luanda. Aquele tempo cheio, não sei o quê. Acho que nesse tempo eu não saía a noite. Eu lembro de ter chegado ali, tinha os dias residentes. E não tocar a noite toda. E ser bloqueado. Cheguei bloqueado. Tinha que ganhar a taxa ali. E a gente está a falar, lembro-me de estar a falar com o Nifá, com o Medra e não sei o quê. Não sei o que mais. Lembro, olha, não me lembro como é que foi o outro dia. Éramos dois e sermos aí bloqueados. Bloqueados por quem? Pelos 10 residentes mesmo. A falar mesmo com o Nifá, tipo, não vão tocar. Tipo, são chefes de cabelo, está vendo? Aquelas, pá, e se for preciso hoje, aqueles residentes são como é, mano, tudo bem, tranquilo, e tá, 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 e está-se bem, está vendo? Um like para ti, mano. É assim mesmo. Tá vendo? Como é que a vida dá voltas. Várias casas que a gente tinha, eu lembro do tempo dos CDs gravados, não sei o quê, a gente chegava na porta, tinha discotecas, tinham que ver se tinha CDs gravados ou não. Seguranças tinham que ver e não deixavam entrar com os CDs, só com os originais. E tinham músicas que só saíam, não conseguias ter em original, só tinhas tendo aquela pasta de gravados. É complicado naqueles tempos. Toda a gente passa por isso. Vira discoteca e estás a aprender e tens um chefe de cabine e veres ela tocar e tocas 5 minutos e não tocas mais. E saíres revoltado de ir à casa, tipo, já, tipo, ficas assim, não estou, será que não estou preparado? É triste, mas dá-te mais daquela força para continuar, está já vendo? Esses obstáculos todos que serviram para moldar o DJ Pausas. Exatamente. E que tipo de DJ tu és? Qual é o teu estilo? Posso dizer que eu sou um DJ, tipo, old music. Toco um bocado de tudo. Antes podias dizer, tipo, um DJ de música africana, mas hoje, música africana, não podes dizer que és um DJ de música africana, porque quando tu tocas, não vais tocar só música africana. Vais fazer uma noite, tipo, tropical, tocas reggaetón, samba, funk, hip-pop, kizomba, cordouro, afrobeat. Nunca vais ser, então tens vários estilos, e os estilos não são todos afro. Não tenho aquele estilo, olha, só toca isso. Por isso é que tu és chamado também para ir para outros países, como estás aqui no Luxemburgo, amanhã vais para a Alemanha. Exatamente, por causa disso, por causa dessas misturas todas. Normalmente os DJs têm sempre problemas, uns não aceitam os outros, ou um tem inveja do outro, ou o outro rouba as músicas do outro. E há uma série de problemas entre os DJs. Eu quero saber como é que está do teu lado. Inveja há sempre. Quem não gosta tem que engolir. Como muita gente não gostava, não acreditava, ou já vê, já acredita. Tem cenas que atingem, não é? Como por exemplo? Aquelas críticas que não são construtivas. Pessoas que falam à toa. Quando vejo uma cena assim que tem a ver comigo, vou lá para mostrar que eu vi nas redes de um like. Já, eu vi essa cena. Estás a ver? Estamos aqui. Tu como DJ produtor, o que é que tu tens feito atualmente? Quais são os trabalhos que tens feito? Tenho dois álbuns, dois CDs. O primeiro foi o All Night Long, com participação de vários artistas, videoclip, com mais de um milhão de views. Estás a ver? Deu-me aquele power. Mesmo o people não conhecia DJ Pausas, ficou a conhecer. Ah, é esse. Já percebi, deu-me aquele impulso. E tenho o teu evolution, que é a seguir o All Night Long. O evolution é aquela evolução. Já percebi? Sim. Também com vários artistas aí. Como por exemplo? Tenho Tomantes, tenho Di Amago, tenho Denis Graça, tenho Atim, tenho Mica Mendes, tenho os Top Boys, Força Suprema, Gasolina, Neuza, Soul Play, não se conhece? Soul Play. Eu acho que sim, mas... Pois pesquisa. Mas é aqueles... São Tugas que estão que fazem Kizum, num mercado mundial. Isso é recente? Não é recente, eles já têm uns bons aninhos. Ah, Tugas que fazem Kizum, não? Ah, tem um... Soul Play. Soul Play, pois pesquisa. Ah, pesquisa. Tenho o Dilsey, tenho o Ravidson. Então já trabalhaste com vários artistas bastante conhecidos? Já, trabalhei com vários, não é para todos. E tu com esta bagagem toda, com estes artistas todos renomados que tu já trabalhaste, tu não tens uma casa fixa? Tu não és residente em nenhuma casa? Não gosto muito de ser residente, não me compensa, porque mesmo já tive residentes em algumas casas, tipo como eu disse, trabalho com a Bad Company, eles já fizeram festas em várias casas, então tinham, imagina, um dia específico, todos os domingos, todas as sextas, todas as terças, todos os sábados. Então naquelas festas, eu era o residente, mesmo naquela discoteca e das festas deles, está a ver? Mesmo em outras casas, outras também já nem existem, não sei o quê. Mas não é uma cena que eu gosto de ser residente, já trabalhei com eles, residente tipo no Luanda, 3, 5 anos, aos sábados. E se for preciso, num mês, trabalhava com eles tipo um, dois sábados, um gajo está sempre fora, sempre a badar. Então ali nunca fui aquele residente, olha, sou o residente. Por isso também, porque é de eles trabalharem com vários DJs, posso ser aquele oficial deles, aquele residente, mas como eu não estou sempre ali, para eles com outras coisas, tem outros DJs que também podem fazer isto. Sim, e como tu dizes, tu estás sempre fora, ou seja, tu viajas muito. Graças a Deus, tem sempre aqueles convites fora de Portugal que já... Não são todos os DJs que estão em Portugal que são chamados para sair, para vir tocar fora. É meio que uma seleção, há um certo número de DJs que têm a oportunidade de sair para fora com outros países. Não são todos. E o porquê? Porque eu acho que para seres conhecidos fora, tens de ter aquela bagagem, né? Tens de ter aquela bagagem e teres o teu pessoal que te segue, tem pessoal se calhar que estava em Portugal, não faziam festas, mas conhecem o meu trabalho, já foram a festas onde eu toquei e vão para fora e fazem essas cenas de festas e já sabem, olha, aquele ali, o outro ali. Então tem aquela bagagem, estás a ver? Então, isso não é para todos, tem muitos que tentam e fazem que, 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 mas falta historial. O pessoal pensa, tipo, que é glamour, mas glamour não tem nada, não é fácil. Não é fácil, tipo, eu sair de uma noite, sexta-feira e sair da discoteca ainda não acabou, lá estou eu a sair, apanho um táxi para o aeroporto, chegar aqui às oito ou às nove da manhã, todo lixado, estás a ver? E depois, queres vir para o hotel descansar? Não, mas tu, vamos ali dar uma volta, tens de conhecer a cidade. E eu não posso dizer, tipo, olha, estou cansado, vamos lá fazer a vontade. Olha, vamos ali, vamos almoçar ali, olha, vamos ali num restaurante português, mas já, eu estou em Portugal, eu comi um restaurante português, estás a ver? Mas são aquelas cenas que um gajo fica, tipo, temos que fazer à vontade. E estamos, eles nem se preocupam se estás cansado, se não estás, queres descansar. Eles querem, tipo, querem te pôr bem, sentir à vontade, mas, no fundo, já estás a fazer à vontade, mas estás todo arrebentado. Então, não é fácil, o people vê, olha, se está sempre ali, vai, viaja, não sei quem, faz isso e aquilo, está nos hotéis e vai ali, riso, é duro, não é para todos. Se calhar porque tu fazes mesmo muito, porque no início, se calhar, era bom, ah, adoro esta vida, agora já, já se torna rotineiro. No início tudo é bom, tudo é simples, não é? Tu sabes, tudo bom, mas quando chega aquela parte, como dizes, da rotina, já fica-se, ah, é mais um trabalho, já, vai junto, vai ali, ah, já estive ali, mas bora, faz parte do teu trabalho, estás a ver? Então, o que é que tu estás a aprender com esta profissão? Há pessoas que metem-se na profissão de DJ, não aprendem nada e não ensinam nada a ninguém. Eu quero saber se tu aprendes alguma coisa, aprendeste alguma coisa, e se consegues no futuro, com aquilo que aprendeste, ensinar a alguém? Em qualquer profissão tu aprendes, eu tenho 30 agora, e já como já disse, tenho já mais ou menos 11 anos, tu estás sempre, todos os dias estás sempre a aprender, ah, viciadão, ah, não é, não é, não é, não é, não é, não é, tudo bem. A única cena que eu posso dizer nessa, essa profissão tornou-me, tipo, mais, mais maduro, né, estou mais maduro, mais responsável, agora em termos de lição de vida ainda, o que eu posso dizer é, daqui a uns anos ver a minha filha grande e dizer assim, olha, isso porque isso tudo é um mundo de ilusão, chega um dia e isso acaba, hoje é o pau, hoje amanhã é o tal, é o tal, é tipo um jogador de futebol, quando acabar a carreira, acabou, mas quando acabar posso dizer a minha filha, eu digo assim, pô, teu pai já curtiu, já, já curti muito, já viajei muito. Ela sabe, normalmente ela vai sempre buscar o aeroporto, quando vem também vem me trazer, não sei, ela tem mais ou menos a noção que o pai está a sair, ele diz aí que vai trabalhar, tá vendo? Então quando ela perceber mais posso lhe dizer, pai já curti muito, já viajei muito, já conheci muitas cidades. Faço questão de, às vezes, fazer vídeos, tirar fotos, olha o pai esteve aqui, vê como é que, olha a discoteca, já lhe levei a discotecas, tipo, antes de fazer o check-son, olha, quer dizer, o pai, vamos ali, chega ali, ela, oh, isso aqui é o trabalho do pai, olha, toda contente, olha, vê aqui, já, se é mesa de mistura, posso? Já pode, já tem noção o que é uma discoteca, que é o trabalho. Às vezes estamos de carro e passamos, olha, fui aí no trabalho do pai, está vendo? Ela tem mais ou menos essa noção. Quem sabe venha a ser uma futura DJ? Quem sabe, já, olha, acho que não, acho que não é. Quais são os teus projetos futuros? Estou a preparar um EP, já não tenho datas, mas estou a preparar um EP, uma cena fixe, vais curtir, vai sair brevemente um single promocional do EP, e depois vou lançar a data do EP e o título. E quem é o Ivan Pinheiro? Ivan Pinheiro é aquele que tu vejas aqui, rapaz, tranquilo, tímido, tá vendo? Já, posso dizer, mas não sou eu, como tu vejas eu sou assim. Um pausas. Um pausas. Então agora eu vou dar-te umas questões, tu vais pensar do fundo do teu coração e vais responder aquilo que tu quiseres, sem truques. Não. Ok? Ok. O que é que ainda te falta? Muita massa, ser rico, falta-me isso. Falta-me muita gente. O que é que tu ainda vais melhorar? Rapaz, acho que em mim não tem nada para melhorar, está tudo bem aqui, eu não estou a ver uma cena que eu possa dizer, que eu possa crescer melhor. Não, se calhar tipo no meu trabalho, não é a mesma coisa, mas acho que o melhor também é possível. Tu és o melhor em? Tu és o melhor em? Não posso falar. Claro, sou o melhor em dizer do mundo. Podem que é, mas é a minha opinião, para mim eu sou o melhor. Tu és o melhor do mundo? Do meu meio, posso dizer, aliás, sou melhor. Podem dizer convencido, agora não sou melhor. Uma parceria ou uma festa de sonho? Eu não tenho assim uma festa tipo, posso dizer, de sonho ou de elite. Um gajo já tocou em tantas cenas, não posso dizer, é aquela festa dali ou para aquilo, não tenho assim uma... Um desejo? Posso falar tipo do nosso mundo, nesse mundo artístico, de DJs, sejam mais humildes, mais sinceros e que falem pouco, trabalhem mais. Porque falam muito, muito show off, blá blá blá, e depois trabalho nada, zero. Agora, eu gostava que tu mandasses um recado, para quem tu quiseres, para os teus fãs, para as pessoas que estão-te a conhecer agora, para quem tu quiseres, tens a tua câmara ali, como eu já disse, falo o que quiseres, sem truques. Ô Pipo, continuem a mandar aquelas mensagens de apoio, seguirem o trabalho e estamos juntos, ok? Foi. Pausas, muito obrigada por teres dado o teu tempo aqui no Luxemburgo para fazer esta entrevista. E eu queria agradecer também à Privose Supply, que me enviou este cap e esta t-shirt, a uma loja espetacular. E vocês aí em casa também podem acessar no Instagram e no Facebook. Não se esqueçam, Privose Supply. Gostas, pausas? Achas que está fixe? É, uma boa marca. Obrigada. Obrigada, eu. Tens algum cumprimento também? Obrigada, não, só isso também. Ah, espetacular. Há, pido. Muito obrigada, sem truques, está feito. E aí, dá um foto contigo? É? Obrigada. Forte. 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 Olha, fizemos o meu foto agora. Olha, fizemos o meu foto agora. Forte. Forte. Olha ali, cara, aí. Ah, 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 ah. Tchau, 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 tchau E aí